Em segunda-feira é dia dos namorados, o que já traz um movimento maior ao comércio. E com o frio que chegou esses dias, a aposta é de que as vendas aumentem ainda mais. A estimativa da FEComércio para a data é que as vendas aumentem 3% neste ano em todo o estado. Já em Araçatuba, no noroeste paulista, o setor é mais otimista. A previsão é crescimento de 5% nas vendas em relação ao ano passado. Vitor aproveitou o clima romântico das vitrines e decidiu investir numa aliança de compromisso. Já estávamos pensando nisso e aí chegou essa data, está na hora de... Vai ser surpresa? Vai. O SimComércio de Araçatuba acredita que os namorados vão gastar entre 50 e 150 reais como os presentes este ano. E com este friozinho, os lojistas apostam no aquecimento das vendas de roupas de frio. Acredito que as pessoas vão estar procurando mais essa tendência. Tem opção de tricô, opção de jaquetas, coletes, eu acho que isso que está na pegada agora, na tendência. Além das roupas, os presentes mais comprados pelos casais, segundo os comerciantes, devem ser sapatos, chocolates e perfumes. O dia dos namorados é a segunda melhor data para a gente do segmento. Primeiro é Natal e segundo é o dia dos namorados. Boa expectativa. Muito boa. E para atender melhor e com mais tempo os casais apaixonados de toda a região, lojistas de várias cidades vão trabalhar em horários especiais neste fim de semana. O Wellington vai aproveitar os horários diferenciados para comprar o presente da namorada. Fica bom para a gente vir depois das seis horas, né, para comprar o presente. A namorada do lado tem que comprar. Tem que comprar. Luciana está otimista. Para a dona dessa loja de roupas, o amor deixa a data ainda mais especial. E não tem como passar em branco sem um presente. Porque o amor, ele pede isso. Com certeza. Aparece o amor sem um presente que vai causar desamor. O comércio de Aracatuba funciona nesta sexta-feira até às 10 da noite. Amanhã as lojas ficam abertas até às 6 da tarde. Em Rio Preto, hoje funciona em horário normal. Já amanhã o comércio abre até às 7 horas da noite. Em Prudente, hoje o funcionamento também é normal. Mas amanhã as lojas abrem até às 5 horas da tarde. Então, hoje o funcionamento também é normal.